Estão criadas as condições para que a melhoria da qualidade das aulas práticas laboratoriais na Universidade do Armandlan seja efetiva. Esta terça-feira, o AM inaugurou o Laboratório de Informática. O novo Laboratório de Informática em Bicinet, inaugurado esta terça-feira, na Universidade do Armandlan, na cidade de Maputo, sofreu obras de remodelação e ganhou novo mobiliário e equipamentos. O local que vai acolher estudantes de diversos cursos ministrados pela UAM conta com 25 computadores, um servidor, sistema antivírus, sistema CCTV online, entre outros serviços que vão permitir melhor o funcionamento deste laboratório. A utilização estratégica de tecnologia de informação e comunicação deixou de ser uma opção, mas sim uma exigência absoluta para a sustentabilidade das empresas ou organizações, o que coloca a MCinet, o que coloca a MCinet, o mais consultado é crescida, tendo em conta que a sua missão de facilitar os processos de negócio, sobre qualquer ferramentas tecnológicas, correspondam às exigências do mercado. Criar melhores condições de ensino e um ambiente agradável no seio dos estudantes e docentes são os resultados esperados. A viabilização do projeto de laboratório informático é fruto de uma parceria existente entre a MCinet e a Universidade Eduardo Mondiane.